Hoje no nosso Corpo em Destaque, o ciclista Richards, ele é show, contando suas aventuras E experiências, mas ele foi pra tudo quanto é deserto, de bike, olha que cara mais doido Quer dizer, eu acho que ele é o mais certo de todo mundo Ele vai contar, e eu vou pegar essa bicicleta dele, mas vou fazer uma festa com a bicicleta Imagina a experiência dele, você lembra que nós mostramos aqui, você lembra que nós mostramos um corcel amarelo Quando ele foi, mas muito legal, experiência de vida, hoje é segunda-feira Daqui a pouco nós vamos falar com um cara que é aventureiro O cara é piradinho na cabeça, ele é ótimo O nome dele é Richard, Richard é o nome de aventureiro, né? É diferente, né? Não é? Cada aventura eu vou roubar a bicicleta dele, daqui a pouquinho Não acredito Ah, vou, eu encarnei saber Gente boa, gente linda Estou andando de bicicleta aqui no nosso pátio Vamos conhecer essa bicicleta, hein? Vamos ver, vamos conhecer esse Do Richard Mas que delícia, hein? Segunda-feira, começar a andar de bicicleta é bom demais, vamos lá Ó, ó, já achou que eu não ia conseguir isso? Já acharam? Eu já vim parando, você acha que não? Escuta, que show é esse? Legal, né? Você gostou da minha volta lá fora? Eu vou Já dá pra me acompanhar aí Agora mesmo, posso ir pra descendo aqui Claro, gente, que nós usamos uma brincadeira Muito legal, só porque Que assim, gente, não tá certo você andar de bicicleta de salto Não tá certo você não ter a proteção, né, meu amigo? Mas é só pra gente mostrar que, olha Você pode andar de bicicleta, a gente aprende quando é pequenininha E não esquece, nunca mais É só praticar Isso, você precisa ver a torcida aqui pra atuar Filma, filma pra mostrar Que legal, pedava bem, pedava bem Foi, foi, foi Escuta, vamos deixar só Poderosa aqui Só poderosa, segura direitinho aqui Que história é essa? Você foi viajar? É isso, Richard? Isso, agora em setembro a gente fez uma viagem legal Fomos pra Puna do Atacama Onde fica? Fica na fronteira do Chile com a Argentina Ah Uma região a 4 mil metros de altitude, né Visual, assim, fantástico Muito legal Mas essa não foi a primeira viagem Muito doida que você veio Porque é doidura, gente Ele pega, ele pegou frio, ele pegou calor Ele pegou, o que mais que você enfrentou? Vento Vento Temperaturas abaixo de zero Até quanto? Até menos de sete eu pedalei Não acredito Sozinho? Sozinho Eu e um amigo meu, esse meu amigo foi de carro, né Filmando e fotografando Mas pedalando só eu Mas o que que você já Que nós já fizemos a aventura do corcel amarelo Sim, sim Nós já fizemos É, você falou, essa não foi a primeira Na verdade, essa foi a décima primeira Décima primeira? É Não acredito Nós temos umas imagens Eu quero que você vá falando em cima dessas imagens Pra mostrar Esse cara é um aventureiro Eu acho que todo o Richard Olha lá Olha lá Tem cara de aventureiro Olha lá As lamas, né Muito lamas Olha o gelo, claro Isso aí são placas de gelo que descem da cordilheira, né É Porque fomos agora no final de inverno Então tava muito frio ainda Olha as Você foi? A região assim fantástica Olha as montanhas lindas Por que que você resolveu fazer? Ai que coisa mais linda Isso é um deserto de sal que tem a 4.500 metros de altitude Então assim, cada dia era uma região diferente Era uma emoção diferente Foi muito legal A aventura foi difícil, né Muito difícil de pedalar Condições assim, realmente Por que difícil? Por causa de buraco? Por causa de temperatura? Sim, temperatura Temperatura, altitude, né Falta de ar Olha isso aí quando a gente começou Eu lembro que nós fizemos um ferro É a mesma bicicleta? Então aquela bicicleta ali A aventura foi tão brutal Que ela chegou a quebrar, Clara Sério? É, porque as estradas lá Tem algumas estradas de chão Que são muito difíceis Então o quadro da bicicleta chegou a quebrar E foram 800 quilômetros em 11 dias Mas uma das aventuras mais difíceis E maravilhosas que eu fiz Em todo o meu histórico Tá, eu tô vendo que você Você tem quanto de altura? Quanto de peso? Eu tenho 1,75 e 1,75 kg E qual que é a tua preparação? Porque pra você pedalar Quantos quilômetros? É, eu pedalo assim Em média 150 por dia Quando eu tô fazendo Por dia? É, quando eu tô fazendo essas aventuras, né Essa daí não teve condições de fazer Por causa das condições Mas foi muito difícil Deu uma média de 80, 90 quilômetros Mas normalmente no Peru No Uruguai Que a gente foi também No começo do ano É 150, 160 de média Você faz academia? Você controla a alimentação? Não Eu vou te dar energia Porque você já é todo antenado, né É, sim, sim Eu já tenho esse preparo Já faz uns 10 anos Que eu me preparo Mas assim, eu foco mais É no treinamento ciclístico Eu foco mais É no pedalar Em ter um giro E manter uma média diária, né Que me permita Quando eu for fazer uma aventura Como essa Ou outra Que pode acontecer ano que vem Você estar 100% Então assim, alimentação Procuro, lógico Dentro do possível Comer alguma coisa saudável Mas eu sou bem assim Meio brasileiro Eu gosto mesmo de Arroz, feijão e bacon Antigamente você pode A nossa querida Carol Pode até depois comentar com a gente Você comia arroz, feijão Uma mistura Uma misturinha, né Mistura E o povo não era gordinho, não O povo não era mais saudável Igual você Você come arroz, feijão É a preparação Você dorme cedo? Você tem essa... Eu prefiro dormir de 7 a 8 horas por dia Com 7, claro No mínimo 7 horas Eu não consigo dormir Eu vi momentos que você estava com muito frio Com muito calor Você leva onde você leva? Você leva no carro? Isso, o carro que me acompanha Ele tem tudo dentro do que eu preciso Roupa, alimentação Algum remédio Alguma, né Peças para bike também Então o carro é o meu suporte É o que eu precisava ter dentro do carro Mas o carro é só quando você acaba Não, não, não O carro, a função dele A principal função do piloto que me acompanha É filmar e fotografar Registrar a aventura, né E nesse carro tem... É... Bom, porque você vai desgastar Sim, entendeu Tem pneu reserva Tem uma chave para mexer na bike Tem alguma peça Algum cabo que pode romper e tal Mas assim Como a bicicleta é de qualidade Dificilmente acontece alguma coisa, né Aconteceu nessa aventura específica Que é uma coisa muito rara Quebrar o quadro da bicicleta Como assim? O que é o quadro da bicicleta? É, o quadro seria essa peça Essa parte aqui, né Quebrou? Quebrou, claro Quebrou aqui assim, ó E o que você fez no meio do caminho? Então, eu lembro de sorte Que perto de onde eu estava lá no deserto Tinha uma cidadezinha E um rapaz que mexia com solda É Aí esse rapaz fez uma solda lá pra nós E conseguimos ir mais três dias pra frente Aí ela partiu definitivamente Eu sei que você tem várias... Pode até colocar as imagens aí Enquanto... Qual que é a história mais engraçada? Você passou por um momento Você conheceu um monte de gente, né Você passou por um momento desengraçado Momentos tristes O que que te marcou? Ah, em todas as aventuras É Tudo, né São doze Doze É, onze Onze no caso, é Olha, a Patagônia foi uma aventura muito interessante, né O deserto da Patagônia, gente A primeira aventura, assim, entende? Foi uma coisa bem extra O que que é extra? O que é extra? Extra, assim, porque a gente não tinha muita noção do que que é A gente foi meio... Você passou por um tempo frio, calor? O que que acontecia? Não, assim, o risco da coisa que a gente alugou um carro E se mandou pra dentro do deserto E ninguém faz aquilo, entende? Tinha bichos, essas pessoas? Tinha lobos e pumas passando Que? É Ah, e aí? Então, aí tinha que ir, assim, tinha certos lugares que você não podia passar em determinados horários, por causa dos bichos te atacaram e tal, né Ah, mas você já sai de casa já sabendo disso? Ou foi, assim, um elemento preso ali? A Patagônia, por ter sido a primeira, tudo foi uma surpresa A partir da Patagônia é que eu comecei a ter uma experiência maior e fazer uma pesquisa A gente pensou assim, não, o negócio não é bem assim, né É só ter perna forte e tal Tem que ter uma logística, tem que ter um preparo legal, assim, né Aí que eu comecei a me preparar e treinar e tal Então vamos lá, Patagônia foi a primeira, essa marcou a sua vida Marcou por ter sido a primeira, um deserto de pedra também, 5 mil quilômetros aqui Nunca tinha ido pra um lugar assim, né Caramba! É mais fácil, no calor, com muito calor, com muito frio você pegar lá Eu prefiro a temperaturas a menos Não, mas é... Ah, um ouro, frio Frio, né? Por quê? Ah, porque o calor desgasta muito, né A calor é muito desgastante Então você cansa mais fácil Tem que ter muita reposição de líquido A questão de pele também Então o frio também não é agradável, né Mas entre um e o outro eu prefiro o frio Bom, você foi pra Patagônia Vamos só citar o que você já fez Daí eu fiz Paraná, dei a volta no Paraná Fiz o deserto de Malamba, no Gran Chaco Fiz a Estrada da Morte, São Paulo, Porto Alegre Fiz a Estépe Platina Fiz o litoral sul-brasileiro Lembra uma vez que eu vim aqui que tinha uma bandeirinha? Lembro! É, aquela do litoral Nós fomos do Peru Fizemos duas aventuras lá no deserto, na floresta Em fevereiro desse ano eu fiz a volta do Uruguai Para, você pedala o dia inteiro Você começa assim? Pedala o dia inteiro, é Começa geralmente de 6, 7 horas da manhã Aí pedala o dia inteiro Só que você vai pedalando, vai fotografando, né Ai, se empresta Isso, é casado? Não Não? Solteiro Solteiro? Aham Ah, então Você vai curtindo a vida Vai curtindo a vida Não tem pressa Quer dizer Vai conhecendo pessoas Vai conhecendo pessoas, vai interagindo com a cultura Com a gastronomia Se tiver um museu, você visita Conversa com o pessoal Esse foi o nosso conto em destaque especial Comprucha Nome de aventureiro Foi isso Tchau 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 Tchau